Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal favorito do Bolsonaro porque o roteiro é impresso e auditável. E antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no nosso canal, pode comentar o quanto você quiser e o mais importante de tudo espalha, espalha para as pessoas que conhecem o nosso jornal, espalha ainda mais para quem ainda não conhece, porque é assim que a gente aumenta o tamanho do nosso Camejo Verso. E se você quiser ajudar a financiar o nosso canal, é só se inscrever no nosso Apoia-se aqui embaixo, o link está aqui, assim você se torna aquele investidor anjo, que é um investidor que coloca dinheiro na empresa enquanto canta te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mal. Um grande abraço aí, Robinson Anjo, vamos aplaudir! Mas sério, são os nossos apoiadores que mantêm tudo isso aqui funcionando e se tornando um deles você ganha acesso ao nosso grupo exclusivasso do Telegram, minha gente, essa comunidade maravilhosa que o Brasil aprendeu a amar. Se liga também no nosso Instagram para a nossa agenda de shows, então São Paulo, vai, porque agora sábado, dia 14, eu vou estar no Hilário São Paulo, estou te esperando lá, vai ser incrível, show, piadas novas, coisas boas para vocês, então dá uma olhadinha lá, no dia 25 eu vou estar em Recife fazendo uma participação muito legal lá no show e no dia 28 eu vou estar em Sorocaba, então se liga na descrição do vídeo que tem o link de todos os shows aqui para vocês, então eu estou te esperando lá. E eu recebi de presente aqui o livro do Guga Mafra, do GugaCast, se você não conhece o trabalho do Guga, cara, vale muito a pena, ele é um dos caras mais inteligentes e mais legais que tem hoje em dia no rolê, então você gosta de podcast, dá uma olhadinha no GugaCast que é muito legal e compra o livro dele Como Ser Um Rockstar, que é incrível, esse aqui é meu, muito obrigado Guga, beijos. Agora vamos começar, porque se você está pensando que ter um jornal no Brasil é fácil, pergunta para a Mônica Waldvogel da Globo News o quanto que é estressante. Temos um tempinho, mas tranquilo, Eliane, 30, 40 segundinhos, pode ir lá, Lili, você primeiro. Mônica vai aparecer aqui para mim? Está valendo a Mônica? Está, o sinal de chacanho do voltou. Vai lá, Mônica. Eliane Catanhede julgou, colega julgou, coleguinha julgou aqui. Julgou forte. Pelo menos agora a gente pode mudar aquelas fotos de efeito nojento na carteira de cigarro e colocar isso aqui, ó. Você passa vergonha na Globo News. E nós chegamos ao fim das Olimpíadas de Tóquio, minha gente. Coisa muito triste. Né, sábado a gente teve um monte de medalha de ouro para o Brasil. Por exemplo, o Herbert Conceição conseguiu a medalha de ouro no boxe depois de um raríssimo nocaute no boxe olímpico. É muito difícil conseguir isso. E ele estava em desvantagem na luta até que ele teve uma que entrou, velho. Conseguiu acertar? Acompanhe o lance aqui no replay exclusivo do Jornal de Casa com o barulhinho que fez na cabeça do ucraniano na hora da porrada. Pô, mas disparou o disjuntou na hora. E o cara ainda ficou pedindo luta há um tempão, velho. Mesmo com as duas perninhas molhas, igual duas minhoquinhas finis. Sabe aquelas minhoquinhas de doce? Ela estava... maneiro, assim, ó. Um bombão desse na mente, meu irmão. Caralho, o soco foi tão forte que o maluco voltou pedindo voto impresso. E, cara, é óbvio que o Brasil ia vencer essa luta, entende? Porque ninguém no mundo hoje tem tanta vontade de dar um socão na cara de outra pessoa contra um brasileiro. Então, ninguém ia ganhar da gente. Eu acho que se fosse eu ia ganhar desse maluco. Só de ódio, porque eu tenho um cubado dentro de mim, assim. E as Olimpíadas terminaram com o Brasil fazendo a melhor campanha da história. Com sete medalhas de ouro. Mas pra vocês verem o quanto que o Brasil foi roubado. Só no futebol, bicho. Deram pra base de umas quinze. Só na final. E cadê? Cadê que tá contado aqui, hein? Por que que não tá no resultado aqui, hein, Brasil? Por isso que aqui no Jornal de Casa, a gente é a favor do quadro de medalhas impressas e auditáveis. Todo mundo tem a medalha impressa. Pra gente poder conferir depois. Que é pra não deixar a China ficar em primeiro, tá ok? Porque se é comunista, por que que não pega uma só? E divide pra todo mundo, hein, China? Aí é fácil, né? E enquanto a ONU oficialmente decretou que os impactos ambientais causados pelo homem no nosso planeta são irreversíveis e podem simplesmente matar todo mundo, o cara mais rico do mundo simplesmente virou e falou Foda-se! Fui pro espaço, agora quero ir pra Lua. Pau no cu de vocês. Dou um tchauzinho lá de cima. Tchau. É isso aí. Depois de ter ido pro espaço dar um rolê, o Jeff Bezos, que é o cara mais rico do mundo, dono da Amazon, fez uma proposta de 2 bilhões de dólares pra participar de uma missão na Lua. Isso aconteceu depois que ele mandou pro espaço essa rola gigante aqui, em formato de foguete, que ficou conhecida na internet como o Pica das Galáxias. Antes que alguém faça uma gracinha, né? Porque eu tô ligado na gracinha de vocês aí, antes que alguém fale o negócio, Ah, porque ele é careca! Porra, careca aí dele, essa piroca gigante ficou igual a espermatozoide! Não é verdade, tá? Porque ele usou um chapéu de cowboy justamente pra evitar esse tipo de comparação, certo? Ele é um homem esperto, ele não teria tanto dinheiro se ele não fosse tão inteligente, tá? Aqui tá uma foto pra ver como é que deu certo, olha lá. Nada a ver, tá vendo? A única coisa boa de tudo isso é que agora no nosso momento de ciência política de hoje, o multibilionário Jeff Bezos vai estar explicando pra gente alguns aspectos do conceito de mais-valia de Marx. É isso aí, galera! Vamos dormir cedo hoje, né? Vamos trabalhar, dormir cedo pra poder trabalhar, porque trabalhando duro, quem sabe, com muito esforço e dedicação, o chefe de vocês consegue levar a família pra Europa no fim do ano, então vamos trabalhar. Essa semana a gente também teve uma enxurrada de homenagens lindas pro Dia dos Pais, né? Teve muita coisa linda, mas a minha favorita, sem dúvida, foi a da família Bolsonaro. Você pode ver, né? Você vê que estranho, né? Até um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. Na verdade, a gente acaba concordando com quem a gente menos espera. Eles postaram um trecho de uma música linda, que eu acho que caiu como uma luva pra esse momento. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Brincadeira, brincadeira. Alô, General Leno, brincadeira. Brincadeirinha sadia, porra. Mas agora vamos falar de uma coisinha desgraçada, né? Semana passada os jornais estavam falando dos ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral, e eu falei aqui que, além dele, o Legislativo também tava atacando o nosso sistema eleitoral, numa atitude que eu considero tão antidemocrática quanto. E de lá pra cá, de fato, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, a PEC do voto impresso foi reprovada em uma comissão especial da Câmara. O que que é isso, tá? Como geralmente a Câmara dos Deputados tem coisa pra caralho pra discutir, eles às vezes criam comissões menores pra poder discutir os projetos, entendeu? Em vez de discutir tudo, toda hora, com todos os 513 deputados ao mesmo tempo, a gente pode quebrar a discussão em grupos menores, 50 cada vez. Isso faz as pequenas comissões, e isso agiliza as coisas. Normalmente, quando uma comissão derruba um tema, morre o assunto, ninguém fala mais nisso, pronto, acabou, certo? E foi isso que aconteceu nesse caso. Porém, estamos no Brasil, e mesmo com a comissão especial do voto impresso votando contra a ideia, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e parça de jaizinho do vigor, né, falou que aí, vamos levar a discussão pro plenário. Não ficou bom, vamos discutir todo mundo junto. Por que que ele fez isso? Por dois imensos motivos. Ele pensou, bom, se não passar, o Bolsonaro pelo menos para de encher o saco com essa porra desse assunto. Vamos votar, e se não passar, já livrou. Se passar, acho que a gente garante mais um aninho de mandato. Mais uns quatro aninhos. Então, bora ver. E aí, pra ajudar, né, o Bolsonaro chegou junto das Forças Armadas e pediu uma força, né? Se a gente desse aquele sustinho, pra galera decidir, né, que às vezes a pessoa tá numa dúvida, não sabe do que fazer. Vamos dar uma dica. Passa só com o tanque na frente da casa aí. Só um. Não diga alô, diga alô, Cristina. Só pro Gilmar Mendes abrir a janela, eita, só ver o tancão lá. Só isso. Foi a primeira vez na história da República Democrática que isso aconteceu no Brasil. E no dia da votação do voto impresso, foi meio cara de pau demais. Galera ficou, porra, esse maluco tá intimidando aí. E realmente deu um medinho. As lideranças do Brasil inteiro peidaram uma olhadinha aí. Né, porque a gente tava esperando um bagulho nível Coreia do Norte, Rússia. Mianmar, que teve golpe agora, recentemente. E até viralizou. A gente falou disso aqui no Jornal de Casa. Viralizou com essa moça dançando, fazendo aquele fit dance. Quanta democracia ruim, né? Os tanques passavam, e era isso aí. E ainda bem que o Brasil teve a sua versão desse meme maravilhoso. Graças à estupenda Adriana Nunes, dos melhores do mundo. Obrigado, Adriana. Por favor, vejam. Os melhores do mundo, mais uma vez, entregando tudo pra esse Brasil. Só que se você quiser ter uma visão exatamente do que o Bolsonaro queria que a gente tivesse visto, temos também. É esse take aqui, ó. É só isso que eles têm? Sério? É só isso. É só isso. Essa é toda a arma que eles têm. Disseram os líderes do Comando Vermelho e do PCC. Porque se eu fosse o líder do PCC, eu ia ver esse tanque aí e ia falar, Ih, galera. Acho que dá pra ir, hein? Vamos? Vamos pegar? Vamos pegar tudo? Fumaceira do cara. Tá poluindo pouco, né? Graças a Deus. O nome desse modelo de tanque aí é Ricardo Salles. Esse tanque, viu? Ó, eu não sei quem foi que fez o macete, tá? Mas pelo jeito aí da fumaça, teve algum sargento aí que liberou o Nubi Saibut. Acertou o macete, parabéns. Meu Smurk e o Nubi Saibut junto. E eu achava que ia ser ruim o Luciano Huck em Brasília, mas agora eu confesso que eu tô até gostando. Tá? Porque pelo menos ia dar um jeito de levar o Bolsonaro pro lata velha. Pra ver se pelo menos bota um xenon aí embaixo dessa porra desse tanque. Eu posso falar? Se quiser, meio que já dá pra ter um golpe. Já dá. Dá pra fazer. Mas vai ser um golpe muito deprê, bicho. Porra, a democracia vai cair pro golbola dos tanques. Tinha que ter vergonha de chamar esse de desfile militar, bicho. De verdade. Tá mais pra... Uma volta pra não arrear o motor do tanque militar. Vamos, sargentos! Está na hora do golpe! Calma aí, calma aí, capitão. Calma aí, eu só vou dar a chupeta aqui no tanque. Aí foi uma vergonha do caralho. Todo mundo rindo da nossa cara. Os jornais do mundo inteiro cobrindo aí esse clube do Celta aqui. E pra vocês terem uma ideia de como tudo mudou depois desse desfile aí, essa aqui era a Brasília. Antes de passarem os militares. E depois, olha como é que ficou. Olha aí, pintaram tudo de branco. Rodapé tudo pintadinho. Olha que absurdo. Mas a noite chegou, né? E com ela, a hora da votação, da caceta, da PEC, do voto impresso. Finalmente! Só que é o seguinte, emenda constitucional não passa com maioria simples. A Constituição, ela dá uma protegida porque ela fala que tem que ter pelo menos dois terços dos votos pra ficar mais difícil, pra não sair mudando Constituição aí a torta e a direita também. Que não é bagunça. E antes da votação, as lideranças dos partidos dizem como é que eles orientam os seus parlamentares a votar. Dependendo de muitas coisas. Dependendo dos valores do partido, a ideologia, os interesses envolvidos, tem vários fatores aí. E costuma ser de bom tom que os partidos mantenham a coesão nesse tema. Partidoria, de toda uma forma, vamos lá, todo mundo vota junto, mostra o blocão do Partido Unido. Agora, lembra quando eu falei que o atentado ao sistema eleitoral não tava vindo só do Bolsonaro? Que também tava vindo dos deputados e do Legislativo? Então, menino, não é que eu tava certo? Todos os especialistas concordam que o voto impresso é um retrocesso. É um lance totalmente antidemocrático e, se é antidemocrático, portanto, golpista, né? Não tem como se preocupar, viu, Vidinha? Manda imprimir um monte de tíquete com o mesmo número do tíquete do padre Pedro, entendeu? Então, vamos substituir esses que estão aqui por esses aqui da sacolinha, viu? Não tem como dar errado, amiga. Tanto é que só três partidos orientaram a favor da aprovação do voto impresso. Todos eles fechados com o Bolsonaro. O Podemos, o PSL e o Republicanos. Esse último, intimamente ligado à Igreja Universal. Esses outros seis aqui liberaram os parlamentares pra votar como eles quiserem, tá? PP, PROS, PSC, PTB, Patriota e o Novo. Agora, todos esses outros aqui, a esmagadora maioria, todos esses outros aqui, chegaram e falaram, galera, não. Beleza? Vamos votar não, todo mundo fechado no não aqui. Show? Então, vamos lá. Com exceção de Rede, PCdoB, PSOL e PT, todos os outros tiveram traidores no partido que votaram pelo voto impresso. Com destaque para o Novo, que teve a cara de pau de postar isso aqui, ó. Que o voto impresso era um risco para o Brasil e que era preciso derrubar a proposta. O Partido Novo está com você. Bicho, vocês liberaram os deputados, bicho. E só três votaram contra. Os outros cinco, todos foram a favor. Vocês não têm vergonha na cara, não? Ficar apostando um negócio desse? Mentindo assim, na cara do povo? Hum? O PSDB, meus amigos, metade do PSDB votou a favor. Rachou no meio. E vocês lembram quando o Aécio não aceitou o resultado das eleições? Depois de ter perdido o Padilmo lá atrás? Então, ele se absteve dessa vez. Simplesmente não votou, falando que vai retomar o tema depois de 2022. Ou seja, ele não vai desistir dessa ideia do voto impresso e deixou muito claro que existe uma ala totalmente antidemocrática no PSDB. Ou seja, não se assustem se em 2026 o comprovante foi impresso e saiu no formato de um tubinho assim, ó. Pra galera já dar uma energizada na democracia. A vontade já saiu... No final das contas, o placar foi de 229 a 218 a favor do voto impresso. Ou seja, o governo precisava de 308 e não passou só por 79 votos, cara. Eu sei que parece pouco, tá? Mas assim, no fim das contas, ia precisar virar o voto dos 64 que faltaram, mais 15 dos que estavam lá. Não é tão pouco assim, mas assusta bastante que um absurdo desses tenha chegado tão perto de ser aprovado, cara. Só que assim, por hora, o voto impresso foi derrotado. E tem gente postando na internet emocionada. Bolsonaro perdeu! Não. Perdeu não. Porque enquanto isso aconteceu, um outro sistema de votação foi aprovado numa comissão, a privatização do Eletrobras e dos Correios foi aprovada e passou uma MP que facilita a grilagem de terra e outra que tá sendo chamada de MP do Trabalho Escravo, bicho. Que é um pesadelo, cara. Só cagada. Eles passaram a boiada mesmo. E sobre tudo isso, a gente vai falar no próximo Jornal de Casa, porque essa foi a nossa edição de hoje, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Não esqueçam de ajudar no nosso Apoia-se, se vocês puderem. Eu ficaria muito grato. Nossos apoiadores são a razão disso tudo aqui estar de pé, disso tudo estar acontecendo, esse empreendimento digital. Esta coisa linda. E eu tô esperando vocês também nos shows desse fim de semana. Vão lá, dêem um pulo lá no Hilário São Paulo pra assistir o show de stand-up que vocês vão gostar muito. E fiquem ligados no canal do Em Pé na Rede, que tem vídeo duas vezes por semana. E até o nosso próximo Jornal de Casa, que vai ser pica. Então eu tô esperando vocês. Fiquem seguros e até o próximo Jornal. Tchau. Tchau. Tchau.